Música Olá, olá, quarto ano, tudo bem? Hoje nós vamos retornar com o nosso conteúdo na página 8 da unidade 4 E vamos continuar falando também sobre a cultura oriental Onde nós vamos ver um pouco da música, da forma de produção musical desse pessoal tão criativo e curioso O som das arábias Além de tapetes e histórias, a música é um elemento muito marcante nos países que formam o Oriente Médio Por isso, há uma grande variedade de instrumentos musicais nessa região Vamos conhecer um deles Diga aí Você conhece esse som que está tocando? Ele é produzido por qual instrumento? Ele é semelhante a algum som que você conhece? Esse instrumento tem origem no Oriente Médio e foi criado por músicos árabes há mais de mil anos Lá, ele é chamado de Al-ud Ou Al-ud Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele Acessando a SQR Code Som do Al-ud Vamos ouvir Acessando a SQR Code Ouviram? Vocês conseguiram perceber que ele é um instrumento de corda Não é de sopro, não é de percussão E sim de corda E ele também era representado, como nós podemos ver aqui, em pinturas Onde temos árabes tocando o instrumento Al-ud Que ele tem o nome Al-ud no Ocidente O Al-ud foi levado para a Europa, onde ficou conhecido como Al-ud Tornando-se um instrumento de cordas muito importante na música europeia Principalmente durante o Renascimento Ainda, o Al-ud deu origem ao violão Que é um instrumento muito comum na nossa cultura Principalmente na cultura e na música brasileira Não é mesmo? Que vocês devem conhecer muito bem Vamos ouvir novamente este áudio? Vamos ouvir novamente o áudio do Al-ud E comparar com um som do violão Prestem atenção Som do Al-ud Agora vamos ouvir o som do violão Al-ud Conseguiram perceber uma diferença entre os dois sons E a forma como as notas são tocadas? E dando sequência Lá na próxima página, temos uma atividade Mas antes nós vamos ler aqui no finalzinho da página 9 O que temos que fazer Veja na página a seguir outros exemplos de instrumentos árabes Observe estes instrumentos atentamente E marque C de corda Com P de percussão E com S de sopro Então vamos lá Aqui nós temos oito instrumentos Temos o Anon ou Canon Derbach Adolf ou Daf Ney Davou Zarb Mismar E por último Esnojos Que são pratos de dedo Então aqui depois de ouvir A gente vai marcar se ele é um instrumento de sopro De corda ou de percussão Esse Anon ou Canon Ele é um instrumento de Corda Então coloquem a letrinha C Ok? Vou deixar vocês fazerem o restante E depois eu mostro o resultado da atividade para vocês A correção Beleza? Vamos ouvir aos instrumentos Anon ou Canon Derbach Adolf ou Daf Ney Davou Zarb Mismar Mismar Esnojos Vamos ver então um pouquinho dessa mistura dos instrumentos Alguns desses que nós acabamos de conhecer E alguns outros instrumentos Representando a música árabe Ou seja, um dos exemplos da música oriental Música 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 Viram só que interessante? E aqui também nós vimos alguns tambores sendo executados, né? O tambor ele é um instrumento presente em praticamente todas as culturas. Em diferentes tamanhos e versões caracteriza-se por uma estrutura oca que apresenta uma de suas faces cobertas por uma membrana esticada que é percurtida com as mãos ou com objetos. Os tambores são utilizados em músicas tradicionais de vários povos, como por exemplo aqui nós vemos o derbach, o davou e o zarbi, que são instrumentos que tem as formas de tambores. Ou seja, ele possui uma estrutura oca e em uma de suas superfícies tem uma membrana esticada onde ela é percurtida e o som é produzido. Viram que legal? Então agora eu vou mostrar a correção para que vocês possam conferir se fizeram certinho, ok? E aqui está o anon ou canon é um instrumento de cordas, derbach, instrumento de percussão, aduf ou daf, um instrumento de percussão também, ney é um instrumento de sopro, davou, instrumento de percussão, zarbi, instrumento de percussão, mismar, instrumento de sopro e snuj, instrumento de percussão. Ok? Não precisa mandar foto dessa atividade, basta apenas corrigir e encerramos a nossa aula por aqui. E até a próxima semana. Tchau, abraço!